Essa é do Engenheiros? Então não pode... Alguns transportes coletivos de Belo Horizonte... De transportes coletivos de Belo Horizonte têm feito viagens sem o agente de bordo. O popular cobrador. A prática é permitida por lei durante o período noturno, domingos e feriados. E nos veículos do MOV. Mas passou a ser adotada irregularmente em outros horários. E tem muita gente reclamando dessa situação. E com razão! Falei com vocês que eu ia vir de voador no assunto e voltei. Vem! Tudo bom, motorista? Fala pra gente, por que esse ônibus não tem cobrador? Ah, o pessoal tá tirando os cobrador aí. O porquê? Eu não sei informar, não. Esse ônibus então não tem cobrador? A certo horário, não. E esse horário devia ter cobrador? Esse horário tá sem cobrador, até as 15 horas. Não tem cobrador nesse horário que deveria ter. De acordo com a BH Trans, o artigo 3º da Lei 10.526 especifica que cada veículo destinado ao serviço de transporte público, coletivo e convencional de passageiros por ônibus do município de Belo Horizonte será operado por um motorista e um agente de bordo. Com exceção dos veículos das linhas troncais, do sistema BRT MOV, dos veículos em operação no horário noturno e nos domingos e feriados, cuja movimentação de passageiros é mais baixa. E dos veículos de serviços especiais, caracterizados como executivos, turísticos ou mini-ônibus. Esse é um ônibus da linha 5106, que é a estação FMG Savasse. Esse ônibus aqui, ele possui agente de bordo? Não. Nesse horário ele deveria ter, né? Não tem. E não tem. Não, não tem. Roda diariamente assim. Dia todo. Acabou neirando o motorista aqui, atrapalhando o trânsito. Olha aqui o horário. Filma aqui, Porto. Olha exatamente esse horário que nós estamos aqui. Vou pegar o troco do motorista aqui. A senhora pegando o ônibus aqui, sem o agente de bordo. Como é que é isso pra você? Complicado. Principalmente na hora da volta. Às 19 horas, a volta pro centro fica demorada. Isso é bom de conta? Mais ou menos. Tem que dirigir e fazer conta rápido. Tem que dirigir e fazer conta rápido. E é sempre assim, sem cobrador? Todo dia sem cobrador. Não, de manhã tem alguns ônibus. Mas no dia todo, não. De manhã é ditado, na hora de pico. Deveria colocar trocador aí, né? Porque tira a atenção do motorista. Complicado. Pra mim é muito ruim. Pra mim faz diferença total o apresento do agente de bordo. Esse ônibus não tem agente de bordo, não? Não tem. Esse horário ele deveria ter, né? Não, ele já tem mais de anos. É mesmo? Tirou. Queremos cobrador! Queremos cobrador! De acordo com a BH Trans, de janeiro a junho de 2018, foram realizadas 3.473 autuações às concessionárias por ausência de agente de bordo do veículo. Sem autorização, obviamente, né? Segundo o órgão, as empresas que descumprirem a regra estão sujeitas a multas de 490 reais e 40 centavos. Faz as contas aí pra mim. 4 mil autuações, vê, 500 mil reais. Olha a quantidade de dinheiro que a BH Trans vai pra pôr no bolso. Hein? Ô, gente, vocês precisam me ajudar, só. Aí, quanto é que dá? 2 milhões de cruzeira. Ô, BH Trans, deixa eu explicar algo pra vocês. Eu gosto de vocês, velho. Eu tenho até um coraçãozinho que o Bruno Venuto me deu. E é da sua menina, mano? Ele deu um coraçãozinho, eu te amo. Eu vou trazer ele pra cá de novo, porque vai ficar difícil, hein? Semaninha do cão essa aqui. Mas, enfim, vocês são muito cara de pau. Eu quero saber, é qual caboclo joiado que vai entrar nessa assembleia aqui, vai entrar na câmara, pra poder obrigar vocês a cumprir a lei, que é colocar o cobrador pra poder cobrar, velho. A lei manda pro cobrador, velho, como diz o outro. A lei, Paulinho, manda pro cobrador. Os caras não põem, sabe por que que não põem? Porque cada autuação custa 490 reais. Baralho demais, né, não? Qual os custa? Põe ela 100 mil reais pra ver a multa. Esse nego não vai começar a correr atrás. Barato ser bandido. Barato descumprir a lei. Tô falando bandido de criminoso, não. Atributo de quem infere, de quem fere a lei, é criminoso. É isso, é isso que eu tô dizendo. Põe 100 mil reais pra ver se o nego vai colocar cobrador na outra hora. Agora, 490 reais, fica barato, né, velho? É mais barato que o salário. Vamos lá. Sexta-feira.